Mas a minha pergunta é muito ligada aqui ao Bola na Rede, que é se o Bola na Rede é o seu órgão de comunicação social favorito. Ah, isso não há dúvida nenhuma. Ah, isso até vocês todos sabem, por isso é que me fizeram a pergunta, por acaso não me recomendaram. Esta tinha sabido, esta tinha não estava a saber. Esta foi puxada daqui, não saiu de ninguém. E vou-vos dizer uma coisa, quando vocês agora começaram a dar toda a atenção, têm dado a todas as modalidades, a forma como vocês querem fazer a cobertura, a nível de todos os clubes, a forma como tentam fazer e fazem a interligação entre dirigentes, adeptos de cada um dos clubes, muito interessante. Acho que, de facto, não tendo nada a ver com o projeto, a não ser o carinho de ter estado com vocês como convidado, em alturas especiais, tenho muito orgulho em sentir também um bocado parte deste projeto, não estou aqui a levar com mérito nenhum, fora de questão, mas é sem dúvida o meu favorito e espero que vocês não percam este caminho. As modalidades, vale a pena serem acabenhadas. Claro, toda a gente sabe que o futebol é aquilo que tem mais, que as pessoas se prendem mais, mas acreditem que os profissionais e toda a gente que vive à volta das modalidades sentem muito mais o vosso acompanhamento, em termos de jornalistas, sentem muito mais aquilo que vocês dizem e, portanto, necessitam muito mais de um trabalho isento e profissional. E vocês têm o feito com grande mestria e, por isso, o orgulho que eu sinto e, por isso, sempre esta vontade em estar com vocês, porque me identifico muito com a vossa maneira de fazer jornalismo.